Então, qual é a razão dessa visita? Ninguém aqui veio fazer visita nenhuma, não, doutor Afonso. O doutor Edgar tem uma coisa pra contar pro senhor. É? Fala, Edgar, pode falar. Doutor Afonso, fui eu que vendi a fórmula do adoçante pro Tony. Hã? A fórmula do adoçante pro Tony? Pro Tony, sim. E ele passou pro Kruger. O Tony me ofereceu a quantia que eu precisava pra saudar dívidas. Ah, ele te ofereceu a quantia que você precisava? Era uma quantia muito alta, doutor Afonso. Mas é isso que eu estou estranhando. O Tony agora ficou rico? Tem dinheiro pra oferecer aqui e ali? O que é isso? Não sei, doutor Afonso. O fato que ele me pagou alto pela fórmula do adoçante... Na verdade, ele pagou pela minha vida, pela minha alma. Aquele canalha me comprou. E aquela história que você me contou sobre a preta e jurou que era verdade? A mentira sobre ela fazia parte do pacote. Foi condição que o Tony exigiu pra me dar o dinheiro que eu precisava. Mas por que você não me procurou, homem? Por quê? Doutor Afonso, qualquer um que trabalhe com o senhor prefere morrer do que enfrentar a humilhação de pedir dinheiro ao senhor. O senhor diria um não redondo na minha cara. Miserável, você me apunhalou pelas costas. Não, eu só impedi do senhor ser mais rico ainda. Quem eu apunhalei foi a preta. Foi ela que eu calumiei. Foi o nome dela que eu sujei. Miserável, você me enganou. Miserável, me enganou miseravelmente. Mas põe isso daqui pra fora. Saia daqui, põe isso daqui pra fora. Saia daqui imediatamente. Saia daqui, miserável. Eu vou destruir a sua vida. Você vai ser posto na rua. Afonso, ele confessou tudo pro senhor. Mesmo assim, ele vai ser demitido. Eu não tinha o direito de acreditar nesse miserável preto. Eu não tinha o direito de cometer com você as injustiças que eu cometi. Será que um dia você vai me perdoar? Acho difícil. Difícil esquecer as humilhações que eu passei aqui, doutor Afonso. Difícil esquecer as coisas horríveis que o senhor disse pra mim. Eu implorei, doutor Afonso. Eu faltei pouco me ajoelhar diante do senhor pedindo pra que o senhor acreditasse em mim. O senhor foi duro demais comigo. Acreditou rapidinho que eu era uma ladra, uma falsa, uma mentirosa, uma interesseira, desonesta. O senhor não me deu a chance de uma dúvida sequer. Preta, mas tem alguma coisa que eu possa fazer pra compensar todo o mal que eu lhe causei? E eu posso fazer alguma coisa disso? Deixa o Edgar em paz. Não acaba com a vida dele, não. É a melhor maneira do senhor compensar o que fez comigo. Esse homem tem que ser punido. Não, não tem ninguém que não erre nessa vida, doutor Afonso. Pelo menos ele veio aqui corrigir o erro dele. Ele teve coragem de enfrentar o senhor. Porque ele sabia. Ele sabia que o senhor ia querer acabar com a vida dele se ele contasse a verdade. Mas ele veio aqui e contou tudo. O senhor é no lugar dele. Será que o senhor teria coragem de fazer a mesma coisa? É muito fácil pro senhor falar em erro, injustiça, punição. Quando o senhor erra, o senhor compra um jeito de apagar esse erro. O senhor não sabe nada. Nada. A vida tem me castigado duramente por todos os erros que eu tenho cometido. E vai continuar castigando mais duramente ainda, doutor Afonso. Se o senhor continuar a insistir com essa mania de ofender as pessoas, de perseguir os que não fazem o que o senhor quer. Greta, tem alguma coisa que eu possa fazer para compensar meu erro? Eu não quero nada além do que eu tenho direito. Respeito pelo meu amor. Pela minha pessoa. Com licença, doutor Afonso. Greta, não, Greta. Greta, Greta, volte aqui. Tá vendo, doutor Afonso foi o Tony. O homem com quem a Bárbara se casou. Eu espero que agora o senhor caia na realidade. Tony. Miserável Tony.